Muito bem pessoal, finalmente chegou a hora da gente conhecer o novo Polo GTS na sua versão final, preços, enfim, tudo sobre a nova versão, a versão um pouco mais apimentada do Polo à venda no mercado brasileiro. Então, se inscreva aqui no canal, já dê seu like que eu vou mostrar tudo para vocês que tem aqui no novo Polo GTS nesta versão 2020. E nesse vídeo também eu vou aproveitar e responder algumas perguntas que vocês deixaram aqui no canal, na nossa aba de comunidade. Então, para vocês conferirem, para vocês deixarem as perguntas, para a gente conversar com vocês, se inscreva no canal, que aí vocês têm acesso à aba de comunidade. Então, se inscreva aqui no canal, já dê seu like que agora eu vou mostrar tudo do novo GTS. Então, muito bem, aqui a versão final do Polo GTS, então a versão um pouquinho mais apimentada do modelo para vocês. Então, notem que você tem esse acabamento vermelho aqui que liga uma peça a outra na grade. Lembrando que ele tem a seta aí em LED, ponto bem positivo. E o curioso é que quando o DRL é aqui em cima, a parte inferior fica anulada, então não funciona. Porém, você tem os faróis de neblina com sistema Corning Lights, sensorcionamento dianteiro. E a nomenclatura GTS posicionada aqui, que você tem esse detalhe vermelho aqui na parte superior. Então, ficando bem de frente com o modelo, vocês conseguem notar aí o visual do carro, mais uma vez as luzes aí de seta para vocês. Para-choque na parte inferior tem esse detalhe aqui em Black Piano também, com esse aplique aqui na parte inferior, ligando toda a parte lateral do modelo. As rodas de liga leve da versão final, então aí deixa eu pegar a medida, pneu 205, perfil 50, aro 17. Então, notem que ele tem um pouquinho de altura em relação ao solo elevado, precisa tratar de um carro um pouco mais esportivo, justamente porque é para dar conforto. E daqui a pouco eu vou mostrar nesse vídeo mesmo um modo de condução do carro, como ele se comporta. Nomenclatura GTS posicionada aqui na parte lateral, retrovisor preto na versão GTS, porém não há o teto preto na parte superior, então ficou faltando aí. A versão topo vem com sistema de partida por botão, então aqui a chave, passando a mão aqui a gente tranca, então aí ele destranca. Por se tratar de uma versão um pouco mais esportiva, você não tem acabamento cromado, né, em nada do gênero, ele vem com freio a disco na parte traseira, então aí outro ponto para vocês conhecerem dessa versão do GTS. E mais uma vez, ó, o aplique vem seguindo aqui na parte traseira do modelo, lanternas em LED, porém, ó, notem aqui a luz de set é halógeno. O Polo GTS vem apenas com a nomenclatura GTS, que aqui em cima é vermelho também. Saída de escape aparente, são duas saídas na parte lateral ali, né, na parte esquerda, então aí ficando bem de traseira, né, para vocês notarem aí o visual do GTS. E essa versão conta com esse aerofólio aqui, né, posicionado nessa região. Eu não sei até pegando muito barulho de estrada, né, porque justamente a gente parou aqui no meio do test drive, né, na região aqui de Mojiguassu, em São Paulo, para eu fazer esse vídeo para vocês, né. Então, ó, abrindo aqui o porta-malas, compartimento aí do modelo, característico, né, padrão, e aqui fica o sistema de áudio bits, né, então nota que por conta do subwoofer, né, você não tem o safe. Então, ele fica um pouquinho mais raso. A rede vem de série na versão GTS, então vamos fechar aqui. O porta-malas ficou um pouquinho aberto, né, vamos só bater ele de novo. Agora sim. Chegando na parte lateral do modelo, então notem aqui o acabamento, né, todo em plástico duro, né, vidro elétrico automático nas quatro portas. Aqui, detalhe do banco, revestido em vinil com tecido, né, ele tem apoio de cabeça, entre três pontos para todos os ocupantes, com isofix também, então ponto positivo. O banco já está ajustado para a minha altura, né, então você tem aqui as saídas de ar com uma tomada USB. O banco é interiço, né, um estilo esportivo, mas também acaba sendo uma economia para a própria montadora também. O teto aqui tem iluminação amarela, né, iluminação em LED. Não há teto solar, que foi uma coisa que vocês muito criticaram, né, no GTS. E aqui o teto é apenas preto. Ele também não vem com seis airbags, que foi uma das perguntas que vocês fizeram aqui no canal, né, e não conta com seis airbags, né, ele tem aí só quatro airbags tradicional. O acabamento aqui é em couro, com vidro elétrico automático nas quatro portas, ajuste do retrovisor, trava das portas aqui. Nota que a maçaneta é um pouquinho escurecida, com esse acabamento cinza aqui também. A soleira vem escrito GTS e aqui a gente tem os bancos, né, com esse estilo escrito GTS também, dando um visual aí bem esportivo para esse carro. Aqui mais alguns detalhes desse modelo, né. E uma curiosidade agora, né, enquanto, antes de eu mostrar a parte interna, se inscreva aqui no canal, já dei seu like. Mas antes disso, vamos dar uma volta com o carro, para vocês terem uma noção aí, umas primeiras impressões sobre o novo Polo GTS. Então, muito bem, pessoal, meus primeiros metros com o carro já numa parte de terra aqui, né, a suspensão parece aí que é mais firme, realmente. Então, vamos acelerar aqui um pouquinho. E o que mais chama atenção, realmente, é o emulador, ó. Então, notem aqui o emulador agora, ó. Então, realmente, o emulador acho que chama bastante atenção. Eu vou deixar aqui no esporte, né, que vocês conseguem notar um pouco desse gráfico, né. Então, ó, a pressão da turbina ali, dando 1.8, né. Então, aí, vocês terem uma noção. Bom, pessoal, eu tive um pequeno problema ali durante a gravação da parte interna. Realmente, o áudio ficou muito ruim. Então, eu vou passar agora as informações por um áudio que eu gravei, né, agora por fora. Porém, representa toda a parte interna que eu dirigi lá no Polo GTS. Então, uma das coisas que mais me chamou atenção nessa versão GTS é o fato do volante ser mais pesado, realmente. Então, isso realmente trouxe um lado de dirigibilidade bem mais interessante com o carro, né. O volante é mais pesado. É notável isso. Então, te transmite realmente uma condução mais segura, mais realmente esportivo, que é a proposta do GTS. Lembrando que o GTS, na verdade, ele não é um carro esportivo como o GTI, mas é um acesso. Por isso que ele usa um motor 1.4, um motor intermediário, né. E ele também tem 150 cavalos de potência, com um kit levemente mais esportivo, né. Lógico, algumas coisas que realmente faltou nesse modelo, como o teto solar, foi realmente um item aí que faz falta no GTS. Ainda mais agora que a gente não tem mais o Golf 1.0, 1.4, a gente só tem apenas o Golf GTE. Então, acho que seria interessante a Volkswagen incrementar mais o Polo. Tudo bem que trouxe os faróis de LED nessa versão que é realmente mais interessante. Trouxe as lanternas de LED também, interior preto. Enfim, um visual mais esportivo para o carro. Porém, na minha opinião, faltou realmente mais itens como tecnologia embarcada, o teto solar, o carregador sem fio, o sensor de ponto cego. Enfim, que são coisas que é vendido nos Polos lá fora e no Brasil não tem. E os seus concorrentes, inclusive agora, já tem esses itens. Então, faltou a Volkswagen incrementar mais o Polo. Mas voltando à dirigibilidade do carro em si, ele responde muito bem. O câmbio realmente responde muito bem, tanto nas reduções quanto nas passagens de marcha. Quando a gente coloca o carro no modo esporte, a gente percebe que o carro segura mais giro, troca um pouquinho mais rápido, mas é coisa bem imperceptível. Porém, você nota que realmente as trocas ficam melhores, principalmente na redução. Ele permite você reduzir em mais rotações, em rotações mais elevadas. E você também consegue jogar a marcha e deixar o carro mais econômico também. Ele estava fazendo uma média ali mais ou menos de 9 a 10 km por litro. Eu estava acelerando um pouco também. Então, isso realmente não é parâmetro para a gente saber consumo. A suspensão do carro foi um ponto aí que eu achei que, pelo fato dele estar alto, que é para apresar conforto, para você realmente ter o carro para o dia a dia, a potência do carro já exige que ele seja um pouco mais baixo. Nota-se, principalmente em altas rotações, em velocidades mais elevadas principalmente, que pelo fato dele ser mais alto, passa muito ar embaixo do carro. Então, em alguns momentos ele dá uma leve flutuada, ponto que precisa ser atento para o motorista na hora que estiver dirigindo. Mas o interessante realmente é que o carro fosse um pouquinho mais baixo, não só pela estética, mas para ajudar até na dinâmica do carro. Isso ajudaria bem. Então, como vocês viram, na estética em si o carro ficou bem interessante. A condução do carro também ficou muito boa. Resposta direta, realmente, do volante. Um carro confortável de dirigir. Um pouquinho mais firme do que o Polo 1.0, é característico, era mais do que previsível, realmente, o carro ser um pouquinho mais firme. Ele bate um pouquinho ali, dependendo de um buraco ou outro, porque ele tem que ser um pouquinho mais assentado. Tudo bem, ele tem o X10 Plus, tem o controle de tração e estabilidade, mas obrigatoriamente, por conta do carro estar alto, a Volkswagen compensou essa altura nos amortecedores, deixando o carro um pouquinho mais firme. Bom, eu acho que eu falei tudo o que eu precisava, basicamente, agora dessa parte interna. Muito bem, pessoal. Então, a gente vai dar uma volta na pista agora com o Polo GTS. Vocês já viram alguns vídeos, que eu já fiz, inclusive, mas agora a gente está aqui no Velocitar. Então, uma pista mais interessante também, porém, o trecho está curto. Eu não vou falar muito, porque vocês já viram eu falando sobre o comportamento do carro. Achei bem interessante o peso do volante, suspensão um pouquinho mais firme. Porém, realmente poderia ser mais baixo o carro, para dar mais estabilidade para ele, na minha opinião. Mas, enfim, vamos pôr na pista. Choveu um pouco, inclusive, está um pouco molhado. Vamos ver a aderência do carro e depois, no fim, eu dou umas considerações aí. Então, bora para a pista. Então, bora para a pista. Então, bora para a pista. Tem uma distanciada aqui, galera, para poder andar um pouquinho mais. Carro interessante, na mão mesmo, vocês estão conseguindo ver. Estou dando o pé na curva, sem desgarrar, com o chão olhado, inclusive. Isso é bom pelo XDS Plus, né? Então, realmente aí o carrinho está bem interessante. Vamos dar uma pequena distanciada aqui agora. Vamos puxar aqui a curvinha. Realmente aí a direção está bem legal, né? Vocês viram que a chave caiu ali, por sinal, né? Mas a direção está bem legal, o carro está bem estável. O que eu achei interessante é que ele responde muito bem em alta rotação. O carro segura mesmo em alta, reduz muito também. Estou a 3, 4 mil giros, né? Então, ele reduz bem aí a segunda. Você dá pé, o XDS realmente ajuda a te trazer o carro para a linha da curva, né? Então, aqui está molhado. Eu vou dar pé. O carro desgarrou um pouquinho, mas mesmo assim a roda que estava mais seca trouxe ele para dentro, né? Então, ajuda bastante realmente o XDS. É um sistema bem interessante. Vou sair de segunda aqui a 50, já dá pé. Pegando só a pressão de turbina, a gente já está chegando até no carro da frente, basicamente. Chegando quase a 130 aqui, né? Tive que frear por conta da distância do carro que está na minha frente também. Mas, respondendo muito bem. O emulador do carro também é bem interessante. Agora, a gente está num cooldown, né? Que a gente chama. Já estamos na quarta volta aqui com o carro. Então, a gente vai evitar usar tantos freios, né? Para realmente o pessoal poder andar com mais tranquilidade também. Mas, de modo geral, me agradou bastante na pista, né? Uma outra pista, uma pista que a gente já conhece também bastante. Uma pista mais larga. Já deu para ter uma noção aí que essa versão aqui do GTS responde muito bem realmente, né? Ela se distancia bastante do Highline 1.0, justamente porque você tem um outro acerto aqui. O volante é mais pesado, a resposta é mais direta, né? E a motorização também, com a calibração da transmissão, também está bem interessante, né? Então, de modo geral, bem legal. Só realmente, eu acho que aí que faltou a dispensão mais baixa para você ter uma estabilidade melhor. Você percebe que ele joga um pouquinho, assim, né? Por causa da altura do solo, mas, tirando isso, o carro ficou bem legal. Então, sentando aqui, uma apresentação aí da Volkswagen. Notem que ele vem com acendimento automático dos faróis. Vem com sensor de chuva, o retrovisor também é crepuscular. Como a partida é por botão, então a gente pode pôr a chave aqui. Dar a partida. Então, notem aí os detalhes do painel de instrumentos, que eu já vou mostrar para vocês. O volante é revestido aqui em couro, com esse detalhe aqui escrito GTS. A costura é vermelha para esta versão. Comandos do painel de instrumentos, então a gente manuseia ele por aqui, né? Um painel TFT. Notem que a grafia é diferente, né? Itálico, como nos modelos GTI da Volkswagen. Então, detalhe um pouquinho diferente aí também. O detalhe do mapa, que é um ponto aí que chama muita atenção nesse modelo da Vox. E aqui a gente tem o detalhe volume e piloto automático. O pedal shift é a transmissão automática de seis velocidades, com as trocas na alavanca ou pelo próprio pedal shift, como eu mostrei. Notem que a costura é vermelha, com a armação aqui vermelha também. A abertura do porta-malas, sensor dianteiro e traseiro, start-stop, partida no botão e os modos de condução. Fica posicionado aqui, então você tem o Sport, o Individu, o Eco, o normal. Detalhe aqui no Individu é que ele vem com o emulador, como eu falei para vocês agora, né? Enquanto eu estava dirigindo, que realmente dá uma impressão aí mais interessante de condução para esse modelo. O ar-condicionado é digital de uma zona só, com os detalhes aqui das saídas de ar. Retrovisor fotocrômico, um porta-óculos aqui posicionado, iluminação do modelo. O freio de mão é simples, poderia ser revestido em couro, mas não é o caso. E aqui a gente tem mais um porta-objetos com apoio de braço aqui, né? Que ele se estende com a costura vermelha. O acabamento na versão GTS é em plástico cinza aqui, que dá um visual bem bonito. O suporte de celular, que agora ao meu ver já não faz mais muito sentido, porque a central multimídia conta com Apple CarPlay e Android Auto, então você tem o mapa na tela, né? Então, aqui a gente tem o detalhe de rádio, parte de mídia, com ajustes de fontes, né? Telefonia, comandos por voz, a navegação que você pode tirar do mapa lá e jogar aqui, né? Do painel de instrumentos. Parte de car, que eu achei bem interessante, pressão da turbina, aqui força G, potência, né? Temperatura ali do óleo, achei bem legal, né? Esse detalhe aqui que a Volkswagen deixou no GTS. Mais alguns detalhes aqui de timelapse. Monitoramento do desempenho, né? E aqui a gente pode trocar, né? Aliás, aqui estava no Sport, aqui é o que tive o InfoDisplay, né? A gente pode moldar aqui, ó, conforme a gente quer, né? O seletor do painel, então aí é bem bonito, né? Esse detalhe. Consumo, ó, uma média aí de 8.6 km por litro. O pessoal que está andando, está andando mais rápido para conhecer o carro, né? Então aí os detalhes para vocês do GTS. Fica em blue para a economia de combustível, enfim, né? Então fica tudo posicionado aqui. As saídas do alto-falante ali tem o detalhe do som bits, que também é escurecido. E vamos mostrar aqui, né, a iluminação do carro. Eu vou deixar o farol alto aceso para tirar uma dúvida que vocês perguntaram aí também, né, do modelo. Estão saindo aqui, vamos voltar para a parte externa. Então aí, ó, a iluminação do carro. Notem aqui, né, que foi uma coisa que vocês comentaram, né? O DRL ali posicionado, daqui a pouco eu vou deixar ele normal para vocês. E vocês perguntaram se o canhão de dentro, né, o farol alto acende. Notem que o farol alto está ligado e lá, né, o farol baixo continua apagado. Então sim, você tem um alto e baixo apenas ali, né, no primeiro projetor. O farol de neblina na parte inferior, né, então vamos chegar agora na parte traseira para eu mostrar para vocês também aqui a iluminação em LED desse modelo. Então notem aqui, né, que ele faz esse estilo P. Então, ó, estilo P aqui posicionado. Vamos chegar mais perto para vocês poderem ver. Então aí, o detalhe do P. Vamos deixar apenas o DRL aceso para vocês conferirem. Já vou até abrir o capô. Então vamos abrir aqui o capô para eu mostrar aí para vocês. Então notem o DRL na parte inferior do polo. Então aí como o DRL fica. E mostrando aqui, né, a motorização desse modelo, que é 1.4 turbo. São até 150 cavalos de potência quando abastecido com etanol, 25 quilos e meio de torque máximo. Transmissão automática de 6 velocidades, né. Com 0 a 100 aí na casa dos 8 segundos. Os dados da ficha técnica agora estão totalmente precisos, né. São dados oficiais da montadora. Então aí fechando. Fechando o capô. E vocês conseguem notar o DRL mais uma vez do GTS aqui, ó. Então aí os detalhes do GTS para vocês. E os preços eu estou deixando agora aqui para vocês poderem conferir. Justamente porque enquanto eu estou fazendo esse vídeo, Volkswagen ainda não tinha falado os reais preços do modelo. Então agora o preço está na descrição do vídeo e também está agora aqui na parte lateral. Se confirma com aquela parte mais ou menos dos 104 mil reais completão, né, com tudo que tem direito. Bom, a versão do Virtus será lançada no mês que vem. Por isso que a gente só está fazendo o vídeo do GTS, né. Então foi um vídeo combinado aí entre a gente andar no carro e também a gente mostrar os detalhes desta versão aqui na linha 2020 do Polo. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro. Tchau.